Amor Perfeito. Últimas semanas, Maria faz de tudo pra Gilda não descobrir que Leonel está vivo. Ele só vai estar a salvo quando a Gilda estiver na cadeia. E Anselmo prepara uma armadilha pra impedir que Cândida vire prefeita. Ô pai, ô pai, o senhor não tá exagerando, não. Uma acusação como essa pode ser grave contra a mãe. Hoje, eu vou ter que proceder à prisão da senhora imediatamente. Prisão? Prisão. Amor Perfeito. Amor Perfeito.